Boa tarde, gente. Então, vamos dar continuação às aulas abertas para a preparação do Enad. Eu sou a professora Franciele, sou professora do curso de gastronomia, sou especialista em ensino, formada em gastronomia, especialista em ensino, mestra em indústria criativa, mas com a pesquisa toda voltada para a inovação social, onde eu prossigo agora já nas pesquisas de insegurança alimentar no Brasil, que é o tema que nós vamos conversar hoje. Esse tema tem sido muito falado nos últimos anos, infelizmente, porque o Brasil voltou ao mapa da fome, e durante, então, na nossa conversa aqui, eu vou estar falando um pouco mais sobre isso, e também conceitos, questões, né, que podem estar caindo na prova de vocês. Então, assim, para a gente começar a conversar sobre o que é a fome, é importante a gente dizer que existe, né, dois tipos de fome, né, a fome normal, a sensação biológica que a gente tem, né, que é quando ali a gente está com o que o estômago, né, nos avisa e a gente vai até a cozinha, prepara uma refeição e a gente se alimenta, e é saciada, né, a fome biológica. E tem a fome, que é a insegurança alimentar, que é quando a gente não tem acesso ao alimento, né, que a gente está em estado de fome como um fenômeno social e coletivo, né. Isso é bem importante para a gente começar a entender os conceitos. Então, eu não vou entrar em histórico de fome do Brasil, né, mas é importante entendermos, né, que a gente sempre teve fome, né, no Brasil. Eu não vou entrar numa tratativa histórica, porque não é o viés dessa aula, mas, assim, só para a gente também dar uma pincelada, a gente tem que entender ali que durante todo o período colonial até o século XX, a fome da população, ela era encarada como duas formas, né. Enquanto uma crise, como um problema natural de seca, ou quebra e abastecimento, ou guerras, né, que aconteceram, é o comum descompasso entre população e produção, né, a gente sabe, né, que o Brasil muito produz, né, mas, né, sem ter o produto suficiente para alimentar, então, a população. Então, a fome, ela sempre existiu, né, mas a gente teve algumas crises durante as épocas, né. A fome que a gente está vivendo agora, né, o que o Brasil está vivendo agora, né, é uma que a gente chama uma crise de fome, né. A fome, ela, ela veio, ela se agravou muito, né, com a pandemia, mas é importante que a gente entenda que ela não é fruto da pandemia, né. Quando a gente chegou ali na pandemia em 2020, né, pandemia da Covid-19, ela já existia, né. Então, aqui a gente tem o que a gente, o que o Josué de Castro, que é um autor que eu vou falar bastante, depois vou indicar livros para vocês ouvirem, que é um grande estudador, ou foi um grande estudante sobre o tema, diz, né, a fome endêmica com a fome epidêmica. O que que seria isso, né? Essa conjuntura das fomes é quando a epidêmica, ela é a fome que a gente chama de estrutural, né. Ela é uma fome fruto da desigualdade social. Ela sempre existiu, né, e leva a inanização de total de alimentos pelo fruto mesmo da desigualdade social. Ou seja, a gente já tinha essa fome estrutural, né, e daí vem a fome endêmica, né, que a gente chamou de fome oculta ou parcial específica, que é essa fome específica de um momento, né, que no caso... Como é que eu vou... Estou tentando achar um termo... Ela chega na gravidade do caso, né, como uma guerra ou como a pandemia que aconteceu. Então, a gente teve essas duas conjunturas de fome, a epidêmica e a endêmica, né, um fruto da desigualdade social, um fruto da pandemia, e elas se uniram. Então, teve essa grande crise de fome. Quando a gente fala em alimento, eu trouxe aqui para vocês, porque muitas pessoas, enfim, acabam não sabendo, que a gente fala bastante sobre existir fome no Brasil desde sempre, né, mas, quando a gente fala em alimentação, é importante dizer que todas as pessoas, elas têm direito a uma alimentação adequada e segura, e é um direito, né, que está no artigo 6º da Constituição Federal. Ou seja, é uma lei, né, comer é uma lei, todo mundo deveria ter comida no prato, né, Então, independente da gente estar ou não estar no mapa da fome, e que a gente vai ver números depois, a gente, enquanto país, se a gente tiver pessoas em estado de fome, a gente está descumprindo uma lei que está na Constituição Federal, tá? Então, o direito à alimentação adequada é, sim, um direito humano. Para falar, então, um pouco sobre a insegurança alimentar, eu trouxe aqui o que mede a insegurança alimentar, que é a escala EBIA, que é a escala brasileira de insegurança alimentar, que agora vocês vão conseguir entender um pouquinho de como ela é feita e como ela é medida para a gente chegar em insegurança alimentar, que a gente chama em escalas, né, A escala brasileira, ela foi feita, então, para medir a insegurança alimentar das pessoas definidas como leve, moderada ou grave, sendo que grave é considerada fome, as outras duas não, né, e eu vou dar uma explicada o porquê, e grave é considerada fome. Então, se aplicada uma escala, né, com perguntas que estão aqui, né, algumas eu trouxe para mostrar para vocês, essas perguntas são aplicadas, tipo, se tiveram que comer uma vez, ou menos de uma vez no dia, se tiveram dinheiro para comprar comida, se comeu ou se não comeu naquele dia, então as pessoas vão falando sim, sim, não, não, e daí a partir disso é feita a escala de insegurança alimentar. Como é que é dividida, então, essa escala de insegurança alimentar que rege, né, toda a escala, a escala sobre soberania e segurança alimentar? A gente tem essas três escalas aqui, que é a insegurança alimentar leve, moderada e grave. A insegurança alimentar leve ocorre quando existe incerteza sobre a capacidade para conseguir alimentos, ou ainda, quando a gente deixa de consumir elementos de uma marca, digamos assim, melhor, para uma menos boa, né, de menor qualidade. Então, se a gente tem, por falta, né, claro, de recursos, dinheiro, enfim, a gente tem que fazer a escolha de diminuir, né, essa qualidade de comida, né, essa incerteza de capacidade de conseguir o alimento de melhor qualidade, ela já entra na insegurança alimentar leve. Depois, essa diminuição, depois dessa diminuição, para a insegurança alimentar moderada, é quando, além da gente diminuir a qualidade dos alimentos, a gente também diminui a quantidade. Por exemplo, eu almocei, mas eu não vou conseguir jantar. Então, a gente diminui as quantidades ingeridas durante o dia. Por exemplo, quando a gente faz, recebe o salário e faz um rancho, né, para o mês, e a gente não tem certeza que aquela comida vai durar o mês inteiro, que a gente não sabe se vai conseguir se manter com aquela comida que a gente começa a pular a refeição. Então, isso é insegurança alimentar moderada. Já a insegurança alimentar grave, né, ela atinge o ponto quando a gente não tem comida para um dia inteiro. Né, a insegurança alimentar grave, conforme a EBI, né, é considerada fome, enquanto as outras duas, não. Então, quando a gente falar lá num número que tantos milhões estão passando fome, a gente está falando de pessoas que não têm o que comer durante o dia inteiro, tá? Mas, a insegurança alimentar leve e moderada também são aspectos muito graves da fome. Então, aqui coloquei um resuminho para vocês, a leve, essa incerteza da comida, né, da qualidade, a moderada redução da quantidade e a grave é o que não tem acesso ao alimento. Um termo também, né, o que é muito usado, né, é a segurança alimentar. Então, a gente fala que a gente tem segurança alimentar é quando a gente tem plena consciência do acesso físico, social e econômico de ter alimentos seguros e nutritivos em quantidade suficiente para alimentar, para ter, né, alimentação durante todo o tempo. Então, a gente fala que a gente vive em estado de segurança alimentar. Eu trouxe aqui uma escala que mostra para a gente a escala alimentar dos últimos anos, né, até de 2004 a 2018, para vocês verem em porcentagem o que que o nosso país registrou sobre insegurança alimentar grave, para vocês também entenderem que sempre existiu a fome, né, para a gente ver aonde que a gente está nesse momento. Então, essa pesquisa é feita pelo IBGE, né, então se vocês puderem acompanhar aqui, ali no último quadro, bem ali no vermelho mais escuro, até circulei ali de azul, vai nos mostrar que em 2013 a gente estava com 3,2% da população do país em insegurança alimentar grave com fome, ou seja, apenas, né, no caso, 3%, e foi aí que nós saímos do mapa da fome do mundo. Naquela época, né, em 2014, se não me engano, a gente tinha que ficar até 6% da população total, né, para ficar 6%, e hoje 2,5%, então, para a gente sair, né, do mapa da fome, a gente tem que considerar isso. Então, também dá para vocês olharem os outros números de insegurança alimentar leve, moderada, para vocês verem a quantidade de população que também tinha, né, essa dificuldade de ter alimento em casa nos últimos anos. Então, aqui, a notícia que o país volta ao mapa da fome da ONU em 2021. Durante a pandemia, né, como eu falei, a gente teve essa contribuição da fome endêmica com a fome estrutural, a gente começou a ter mais pesquisas sobre a fome, né, e eu até depois vou mostrar para vocês algumas pesquisas. Então, a Vigitza, que é da Rede Brasileira de Pesquisa de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, liberou uma pesquisa ali no comecinho de 2021 e agora e no começo de 2022, uma pesquisa super séria, né, do que a gente fala em situação de segurança alimentar e nutricional no Brasil, para a gente ver, né, como é que a gente estava em situação de insegurança alimentar. Então, se vocês notarem aqui em 2013, né, a gente lá tinha 77% e caímos em 2020 para 44%. Então, essa queda, né, nos mostra bastante, assim, o como voltamos, né, ao mapa da fome. Então, como eu disse, né, em 2014, o Brasil, ele sai do mapa da fome, né, por movimentos de políticas públicas, né, teve um aumento real de salário mínimo, né, mas a fome, ela não sai do Brasil, né, o mapa, o mapa da fome sai do Brasil, mas a fome não sai do Brasil, né, a gente continua, em 2016 começa uma crise econômica novamente, né, se perde também muitos programas sociais, programas de alimentação super importantes, como o PAA, né, então, que é o programa de alimentação do governo, então, a gente começa a entrar numa crise econômica, e veja, 2016, nessa crise econômica, bem antes da pandemia, né, então, aí vocês conseguem ver como estava em 2018, para a gente chegar em 2020, na pandemia, e daí vir, né, taxas de desemprego, e juntar a questão, todas essas questões, né, de fome. então, como estão os dados da fome hoje? Opa! Como é que estão os dados da fome hoje? Como eu disse, eu vou mostrar depois para vocês essas pesquisas, né, tanto a de 2020 quanto essa de 2022, que saiu há poucos meses, do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da COVID no Brasil, que daí já fez, né, o levantamento geral. Hoje, né, não, no fim de 2020, a gente estava com 19 milhões de brasileiros que conviviam com a fome. Então, quando a gente fala em conviver com a fome, esses 19 milhões, ele está contabilizando quem estava em estado de insegurança alimentar grave, ou seja, ele não contabiliza aquela pessoa que estava lá diminuindo qualidade, aquela pessoa que estava pulando refeição por não ter, né, comida, ele só está contabilizando quem não tinha realmente o que comer durante todo o dia. em 2022, a gente chega em 33 milhões de pessoas sem ter o que comer. Ou seja, 33 milhões de pessoas é muita gente. Se vocês pensarem, né, ele é a população inteira do Peru o país, né, então é basicamente um país inteiro sem ter o que comer. Então, lembrando que esses 33 milhões de pessoas são só os que estão em estado de fome, né, quando a gente fala em insegurança alimentar, esse número sobe para 125 milhões de pessoas. Aqui, se vocês verem nesse gráfico, né, mais da metade da população do país, né, são 125 milhões de pessoas vivem com algum grau de insegurança alimentar, né, então aqui o azulzinho a 41% são só as pessoas que estão em estado de segurança alimentar, né, então mais da metade ali vivem em estado de insegurança alimentar, sendo que ali 15% insegurança alimentar moderada leve ao amarelinho ali o roxo grave, né, 15%, então mais da metade vivem com algum grau de insegurança alimentar, ou seja, muita gente. Agora, eu quero mostrar para vocês algumas questões da pesquisa que são muito pertinentes quando a gente fala em questões de desigualdades sociais e também o porquê, né, a gente chega, né, o Brasil chega a esse patamar de ter tanta gente com fome, né, e aqui tem alguns números dentro dessa pesquisa, né, o aumento da população da fome na população negra é de 70%, ou seja, a fome ela tem cor, né, se vocês olharem ali os lares chefiados por pessoas negras e lares chefiados por pessoas brancas, a gente consegue ver o como o como é maior, né, os lares chefiados por pessoas negras, né, 65% dos lares comandados por pessoas pretas e pessoas paredas convivem com restrição de alimentos. Aqui, né, a gente mostra melhor, né, no gráfico a, deixa eu tirar aqui que eu não sei se vocês conseguem ver, opa, a gente consegue aqui ver direitinho no gráfico, né, quem, o estado de segurança alimentar, insegurança alimentar leve, insegurança alimentar moderada, insegurança alimentar grave aqui, de pessoas brancas e aqui, né, à direita de pessoas pretas ou pardas. Então, a gente consegue ver essa diferença que se tem. Assim como cor, né, a gente fala que a pesquisa nos mostra que a fome, ela também tem gênero, né, então, se a gente olhar aqui na pesquisa, seis de cada dez mulheres comandadas por, seis de cada dez lares comandadas por mulheres, convive com insegurança alimentar, né, então, os lares chefiados por mulheres vivem realmente com mais insegurança alimentar. a gente tem que pensar também que aonde tem mulheres vão ter crianças, né, e muitas mães nesse processo deixam de comer para alimentar os seus filhos. Então, isso é um dado super pertinente quando a gente fala em segurança alimentar. Opa. aqui novamente o gráfico que vai vai nos mostrar os lares com chefiados enfim por homens, né, enquanto aqui à direita por mulheres, né, veja que tem uma grande diferença na porcentagem principalmente aqui quando a gente fala segurança alimentar grave. Só um pouquinho que a tela está demorando para passar. ainda, né, um outro dato pertinente à fome ela tem lugar. Diferente do que eu acho que a gente sempre imagina, né, quem passa mais fome é quem planta, né, quem planta tem cada vez menos que comer, porque, né, quem planta vai acaba por exportar, né, por vender. Então, a fome atingiu ali quase 22% dos lares dos agricultores familiares e pequenos produtores rurais, tá? E ainda quando a gente fala em região, né, que vocês vão ver mais, assim, nas pesquisas, mas quando a gente fala em região do país, o cenário mais preocupante é nas regiões norte e nordeste, né, a pobreza, então, das populações rurais associadas ao desmonte das políticas, em apoio às populações de campo, de floresta, das águas, continua em ponto muito a fome, né, então, quando a gente diz, com todos os motivos que aconteceram a fome, durante a pandemia também, a gente teve alguns problemas com políticas públicas, de saneamento, né, de água nos lugares, principalmente nas populações rurais, então, esse dado acaba sendo super pertinente numa questão que no campo realmente vai, vai ter mais fome que a cidade. Como eu disse ali, a questão na água, então, quem tem fome, ela tem sede, né, então, teve um grande, uma grande falta de acesso regular e permanente à água, então, uma insegurança hídrica, hídrica que a gente chama, né, foi uma realidade muito grande para a população brasileira, principalmente para as regiões de campo e regiões do norte e nordeste em sua maioria, tá, ainda, a fome, ela vai estar mais presente nas casas com que tem impacto no grau de escolaridade, 22,3% dos domicílios com responsáveis com quatro, com responsáveis com quatro ou menos anos de estudo, então, quem tem menos grau de escolaridade também foi mais afetado. Durante essa crise de fome que a gente chama e que a gente, né, que é importante dizer que a gente ainda está vivendo, né, esses dados, eles são bem atuais, o endividamento, a venda de bens ou equipamentos de trabalho, necessidade de algum morador parar de estudar, né, para contribuir com a renda familiar, atingiu mais de 40% dos domicílios em segurança alimentar moderada ou grave, tá, então, creio que vocês presenciaram algumas, algumas dessas cenas, né, de pessoas tendo que vender bem, de pessoas tendo que parar de estudar, quem mora em capitais, principalmente, de um acréscimo de pessoas pedindo dinheiro na rua, pedindo dinheiro para comer, acréscimo de pessoas também morando na rua, então, isso tudo se tornou uma realidade nesses últimos dois anos. Importante dizer, como a gente estava falando ali, nas questões de insegurança alimentar entre os anos, que o Brasil já foi uma referência internacional no combate à fome, vocês viram as porcentagens entre 2004 e 2013, com políticas públicas de erradicação da fome e da miséria, então, reduziram a fome para menos da metade do índice inicial, de 9,5 para 4,2 dos lares brasileiros, então, o Brasil já foi uma referência internacional no combate à fome, e se vocês hoje quiserem fazerem alguma pesquisa quando a gente fala em fome no Brasil, hoje o Brasil infelizmente vai ser uma referência super negativa quando a gente fala em fome, estando no mapa da ONU. dentro das pesquisas dos orçamentos familiares de 2018, muitas famílias migraram, então, dos níveis de menor gravidade de insegurança alimentar para as de maior gravidade, né, o que que isso significa, né, se algumas famílias ainda estavam em insegurança alimentar leve, por qualquer questão, né, isso teve a partir ali de 2018, então, mostrou, né, nos mostrou que elas vieram para a insegurança alimentar grave, o que provoca em si, né, uma tragédia quando a gente vai falar nesses números de fome, né, então, quando a gente não vai tratando o nosso problema, ele só vai realmente se agravando nas quantidades. A pesquisa de 2022 da da rede Pensam, da Vigizan, né, nos mostra, então, que 125 milhões de brasileiros não têm certeza do que comer no próximo, no futuro próximo, então, se os 33 milhões de pessoas, de pessoas que hoje passam fome, 125 milhões de pessoas não têm certeza do que comer no futuro, então, limita a quantidade ou qualidade de alimentos para as refeições diárias, isso é um aumento de 7,2% em relação a 2020, que é, né, essa lacuna que a gente fala que a gente teve durante a pandemia, é um acréscimo de 7%, se compararmos com os dados de 2018, que foi a última estimativa nacional antes da pandemia, quando a insegurança alimentar atingia 36% dos lares brasileiros, o aumento chega a 60%, né, então, é sempre bom ficar ressaltando, né, que a fome, ela já existia, né, e ela só foi realmente agravada por uma questão da pandemia. Trouxe aqui também para vocês o conceito de deserto alimentar, né, que é um conceito que a gente fala bastante, principalmente quando a gente está falando agora em fome, né, na situação atual, né, porque o deserto alimentar, ele é um dos motivos por qual acontecem as inseguranças alimentares, tá, então, o deserto alimentar são locais onde a gente não tem acesso a alimentos em natura ou minimamente processados, ou minimamente processados acabam sendo escassos. Onde que acontecem, né, esses desertos alimentares? A gente está numa região em que a gente não consegue acessar uma feira, né, que a gente não consegue acessar hortas, né, isso nos prejudica para uma alimentação saudável, então, se a gente tem uma região que só vende ultraprocessados, né, que não nos vende alimentos in natura, ele é um deserto alimentar, né, que fala exatamente, né, onde estão, né, bairros periféricos com baixos indicadores sociais, né, porque o que acontece, a gente não vai ter uma alimentação saudável, a gente acaba também contribuindo para a desnutrição e entrando em grau de insegurança alimentar, né, então, esses moradores que não têm acesso ao alimento de qualidade, né, que ficam concentrados nesses lugares, não têm acesso a lugares maiores, né, como hortifruti, feira, peixaria, açougue, né, estão, ficam nesses desertos alimentares. E por que que é importante acabar com eles, né, porque essa dificuldade geográfica, ela acaba com acesso ao alimento nutritivo, né, que é um obstáculo para para essa alimentação adequada que vem a desnutrição, né, agora há pouco tempo até saiu uma última reportagem falando sobre a desnutrição de crianças indo para hospitais, né, pensando que é doença, mas é desnutrição e o aumento de consumo de ultraprocessados, como a massa instantânea, né, ali a gente faz em 33 minutos, né, essa massa acaba vendendo em todos os lugares e é totalmente prejudicial à saúde, principalmente comendo em quantidade. Então, aqui um pequeno resumo dessas falas que, né, são cheias de dados. O panorama, então, da fome do Brasil neste momento, né, em 2022. apenas quatro de dez domicílios conseguem manter acesso pleno à alimentação, ou seja, apenas quatro de dez casas conseguem estar em estado de segurança alimentar, né, eles estão seguros nutricionalmente. Os outros seis lares se dividem numa escala que vai de insegurança alimentar leve para moderada e grave. 125 milhões de brasileiros passam por algum grau de insegurança alimentar, né, daqueles que a gente conversou, leve, moderado ou grave, né, sendo que desses 125 milhões de brasileiros, 33 milhões de brasileiros passam fome, né, esse é um aumento de 7% desde 2020 e de 60% em comparação com 2018. A fome, ela faz parte, então, do dia a dia de 25, quase 26% das famílias da região norte e 21% da região da região nordeste e 10% da região sul. A média nacional, então, como a gente viu, né, ali naquele grau de que a gente mostrava insegurança alimentar grave é de 15%. A fome, como, né, a gente conversou, ela tem cor, né, 65% das pessoas negras, né, de domicílios, que tem gente afiado com pessoas negras, elas estão com algum grau de insegurança alimentar. A fome, ela dobrou nas famílias com crianças menores de 10 anos, então, de 9%, que foi em 2020, para 18% em 2022, na presença de 3 ou mais pessoas com até 18 anos de idade no grupo familiar, então, a fome atinge 25% dos lares. Nas áreas rurais, a segurança alimentar, em todos os níveis, está presente em mais 60% dos domicílios. Então, nesses, 18% das famílias convivem com insegurança alimentar grave, né, ou seja, com fome. Desses 60% dos domicílios, 18% são os que convivem com fome nas áreas rurais. Eu vou deixar também para vocês algumas leituras, né, que vão mostrar um maior número de dados de fome, né, para vocês olharem que, né, estão nessa apresentação. Então, a primeira foi feita, saiu ali em 2021, da Food for Justice, que é os efeitos da pandemia na alimentação e na insegurança alimentar no Brasil. esse segundo aqui, eles estão disponíveis na internet, é só vocês colocarem no Google. Esse segundo é o Atlas, feito pelo Ministério da Saúde, que é sobre a situação alimentar e nutricional no Brasil, o excesso de peso e obesidade da população adulta na atenção primária à saúde. Esses dois, esses dois foram feitos exclusivamente agora, na pandemia, né, que é da Rede Pensar, então, o primeiro saiu no comecinho, no comecinho, não, no final de 2020, e agora esse em 2022, que vai mostrar bem direitinho esse acréscimo de 19 milhões para 33 milhões de pessoas passando fome. esses dois também tem para baixar no oliparafome.com.br Esses dois aqui estão do Josué de Castro, que é o grande estudioso da fome. O primeiro é o Geopolítica da Fome e o segundo é o Geografia da Fome. Esse Geografia da Fome, ele saiu agora, uma edição nova, que existem edições bem antigas, mas essa edição é a nova e ela está super boa porque tem os prefácios bem atuais. Esses últimos três, que é o Holocausto Colonial do Michael Davis, o De Fome a Fome, que é feito pela Teresa Campelo e pela Ana Paula Bordoletto, que são diálogos com Josué de Castro, que também está muito interessante, e a Segurança Alimentar e Relações Internacionais do Thiago Lima também. Eu ainda quero mostrar para vocês o Guia Alimentar para a População Brasileira, que eu acho que vocês enxergam, é esse aqui. o Guia da População vai nos mostrar bem a questão dos desertos alimentares, sobre a gente ter essa fome endêmica, que é a cotidiana, que não de crise, junto com a fome epidêmica, que é a epidemia da fome, que é o que a gente está vivendo agora, essa conjuntura, e vai nos traz então todo um prefácio e um sumário que a gente pode adquirir no dia a dia e, enfim, ensinar esse guia, ele tem para baixar, ele na internet, né, ele foi feito por um governo já antigo e vai ter todas essas questões alimentares saudáveis, né, que não nos levaria à desnutrição e o que teria de alimentação de qualidade para todas e todos, tá? Então, muito obrigada, se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição.